No caso da amitripetilina, este medicamento é um antidepressivo que aumenta a quantidade de norepinefrina e também a quantidade de serotonina. Suas principais funções incluem assim a regulação do humor, do sono. Observe muito bem, se vai haver uma inibição da recaptação de norepinefrina e também de serotonina, vai exacerbar o efeito tanto de serotonina quanto de norepinefrina. Olá, bom dia! A amitripetilina faz dormir? Quais são os efeitos da serotonina e da norepinefrina na insônia? Isso mesmo, pessoal! Hoje nós vamos abordar sobre amitripetilina serve para insônia. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Antes de a gente responder para vocês essa pergunta, amitripetilina serve para insônia? Inicialmente nós vamos abordar aqui sobre o mecanismo de ação da amitripetilina que vai ajudar você a compreender a resposta dessa pergunta. No caso da amitripetilina, este medicamento é um antidepressivo que aumenta a quantidade de norepinefrina e também a quantidade de serotonina. Ou seja, vai aumentar a quantidade de ambas, consequentemente aumentando também o efeito da amitripetilina. Mas você pode perguntar ao enfermeiro o que é serotonina, o que é norepinefrina. A serotonina, no caso específico da serotonina, tem um trabalho relacionado aos sentimentos de satisfação e bem-estar. Suas principais funções incluem assim a regulação do humor, do sono, livre, ansiedade, apetite, temperatura corporal, ritmo cardíaco e também da sensibilidade. Então observe só, um dos efeitos da serotonina está em cima do que? Do sono, para regular e melhorar o nosso sono. No caso específico da norepinefrina, é uma das monoaminas que mais influencia o humor, ansiedade, sono, alimentação, juntamente com a serotonina. Assim como uma das consequências do efeito da amitripetilina, ao tomar esse medicamento vai acontecer o que? A inibição da recaptação de serotonina e norepinefrina. Observe muito bem, se vai haver uma inibição da recaptação de norepinefrina e também de serotonina, vai exacerbar o efeito tanto de serotonina quanto de norepinefrina. Assim você vai ter um efeito mais completo da amitripetilina. Respondendo o título desse vídeo, amitripetilina serve para insônia. Como falado anteriormente, amitripetilina reduz o estado de atenção e aumenta a sonolência. Pacientes que tratam da depressão com o uso da amitripetilina relatam assim a diminuição dos casos de insônia. Entretanto, não é comum a recomendação deste medicamento para esse fim. Se o paciente não estiver em tratamento da depressão ou outras indicações da amitripetilina. Respondendo o título desse vídeo que vem dizendo, amitripetilina serve para insônia. Respondendo essa questão, mas observe que inicialmente eu abordei sobre o mecanismo de ação da amitripetilina. Para ajudar você a compreender a resposta se a amitripetilina serve para insônia. Observe que a amitripetilina vai inibir a recaptação de serotonina. E um dos efeitos da serotonina ajuda assim na regulação do sono. Então, uma boa noite de sono ajuda a acalmar e restaurar o corpo e também a mente. Além de elevar os níveis de concentração e regular assim o humor do paciente. Já o cansaço acaba se prejudicando a clareza da mente. O que pode assim dificultar a capacidade de reagir diante de situações adversas e estressantes. Assim, amitripetilina que aumenta tanto a quantidade de norepinefrina e serotonina. Ou seja, vai aumentar a quantidade de ambos. O mecanismo de ação dela diz isso daí. Aumentando também assim o efeito da amitripetilina e ajudando na regulação do sono. Portanto, amitripetilina serve para insônia. Observe que inicialmente eu falei sobre o mecanismo de ação da amitripetilina para ajudar você a compreender essa pergunta. Se amitripetilina serve para insônia. Amitripetilina serve para insônia porque tem um efeito na regulação do sono. Mas eu deixo aqui meu recado que você não deve usar por conta própria indiscriminadamente amitripetilina apenas para controlar seu sono. Você deve ir assim a um profissional de saúde, um médico ou especialista para prescrever esse medicamento para você. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Além disso, pessoal, só lembrando vocês que estou deixando o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você visitar a nossa loja. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.